Se você desenhar um mapa, traçar uma linha conectando as lias Bermudas, Porto Rico, Miami e de volta às Bermudas, o que obtém? O infame Triângulo, conhecido por engolir milhares de navios e aeronaves ao longo de séculos. Mas há um novo mistério para este lugar já enigmático. Há algo escondido nas profundezas das águas e está deixando pistas bizarras de sua existência. Splash! Seu submarino atinge a superfície da água. Você desce 30, 300, 600, 900 metros. Está ficando mais escuro. As paredes do submarino rangem à medida que a pressão aumenta. Mais de 95 bar. É tipo o peso de um piano de cauda comprimindo cada centímetro quadrado de seu corpo de todos os lados. Você chegou ao seu destino. Tudo o que resta é localizar a besta. Bem na hora, rodeado pelo vazio negro, você vê um brilho verde brilhante que está se aproximando. E aumenta ao chegar mais perto. É isso. A criatura está deixando estranhas marcas circulares em peixes, golfinhos, baleias e até mesmo em outros tubarões. Trata-se do tubarão cortador de biscoitos. Não se deixe enganar pelo tamanho. Pode não ser maior que um pino de boliche, mas é um parasita e se liga a outros animais marinhos, usando seus dentes serrilhados bem arranjados. Com uma mordida, ele enche a barriga, se desprende e continua o dia. O lanche móvel dele também segue nadando. A única evidência deste encontro. Uma marca em forma de biscoito no corpo da vítima. Não presuma que você está seguro em seu submarino. Esse carinha ousado também persegue essas máquinas. Você decide não arriscar que o tubarão faça um buraco na única coisa que o impede de ser esmagado pela água ao redor. Então continua sua jornada para encontrar outras criaturas bizarras, espreitando no Triângulo das Bermudas. Com o dobro da profundidade, encontrará o peixe-dragão negro. Ao contrário de outros habitantes de águas profundas, essa coisa produz luz na faixa do infravermelho. Azul e verde é o que os outros peixes bioluminescentes usam. Isso dá ao dragão negro uma grande vantagem. Ele emite luz que outros habitantes marinhos simplesmente não conseguem perceber. Seus predadores não conseguem detectá-lo tão bem quanto as criaturas das quais ele se alimenta. Um habitante verdadeiramente único do fundo do mar é a lula vampira do inferno. Nem vampiro nem lula o polvo. Essa coisa é uma espécie única. Tem os maiores olhos em comparação com o tamanho do corpo de qualquer animal em todo o planeta. Quando se sente ameaçada, enrola os braços ao redor do corpo. Essencialmente, a criatura se vira do avesso. Outro animal a evitar aqui é o terrível verme bobbits. Ele se enterra no fundo do mar, deixando uma pequena parte do corpo para fora. E espera a hora do jantar com o aparelho bucal em forma de pinça aberto. Do menu dele, fazem parte outras minhocas e peixes que podem ser sete vezes maiores. Ele usa as cinco antenas para sentir quando o almoço está perto o suficiente e... ataca! Em um instante, se lança para frente e agarra seu lanche com o aparelho bucal. Mas ainda não acabou. Uma vez que as mandíbulas estão cravadas em seu almoço, o verme injeta veneno nele e o puxa para dentro da toca para se refestelar. Uma das trincheiras mais profundas do Triângulo das Bermudas é a Língua do Oceano. Esse também é o local de reprodução secreto dos tubarões-tigre. Você vai conhecê-los instantaneamente graças às listras cinza mais escuras de tigre nas laterais. Eles são a segunda maior espécie de tubarões predadores, depois do Grande Branco. E com um grande tamanho, vem um grande apetite. Mamíferos marinhos, tubarões menores, arraias e tartarugas verdes, todos fazem parte do menu. Se você um dia ficar cara a cara com um tubarão-tigre, espero que não, lembre-se. É possível dizer a idade do peixe olhando para as listras dele. Elas desaparecem com o tempo, então quanto mais jovem o animal, mais pronunciadas as listras. Hum, podemos estimar quantos navios e aviões desapareceram no Triângulo das Bermudas? Esses sumiços foram resultados de erros humanos ou fenômenos climáticos? Vamos tentar descobrir. Temos a história curiosa do SS Cotopexy, navio que desapareceu em 1925, viajando de Charleston, Carolina do Sul, para Havana. Nunca chegou ao seu destino. Anos depois, na década de 1980, uma parte dos destroços foi encontrada a 65 quilômetros de San Agustin, na Flórida. Como os especialistas não conseguiram determinar com precisão o que era e de onde veio, o apelidaram de Naufrágio do Urso. Foram necessários muitos anos adicionais de trabalho, feitos principalmente por biólogos marinhos, para identificar que era, de fato, o desaparecido SS Cotopexy. Isso foi confirmado em janeiro de 2020. Como ele ressurgiu e como chegou lá, já que esse misterioso naufrágio nem está no Triângulo das Bermudas. Vamos ver quem criou esse termo, Triângulo das Bermudas. Você pode realmente identificar o local em um mapa? Não, ele também não é oficialmente reconhecido. E não aparece em nenhum mapa do mundo. Ninguém concordou com seus limites exatos. Existem apenas suposições com aproximações de área que variam entre cerca de 1,5 milhão e 4 milhões de quilômetros quadrados. De acordo com todas as aproximações, a região tem uma forma vagamente triangular. Em 1964, um autor americano chamado Vincent Hayes Geddes teve a ideia pela primeira vez ao escrever um artigo para a revista Argosy. Ele usou o Triângulo das Bermudas para descrever uma região triangular que destruiu centenas de navios e aviões sem deixar vestígios. É muito difícil chegar ao número exato de navios e aviões desaparecidos porque alguns sumiram sem deixar vestígios. Seus destroços na região não foram recuperados, mas as histórias registradas devem ajudar. As lendas sobre o Triângulo das Bermudas remontam ao século XV, como a do explorador italiano Cristóvão Colombo, que ao navegar pelas águas do Atlântico, passou pelo local no final dos anos 1490, no que hoje conhecemos como o Triângulo das Bermudas. Ele viu uma enorme chama que parecia cair no oceano. Mais tarde, percebeu uma luz incomum piscando à distância no local exato. Como muitos outros marinheiros desde então, sua bússola não funcionava muito bem na região. Voo 19. Um avião da Marinha, em um cronograma de rotina, em 1945, também começou a lenda do Triângulo das Bermudas. Ele era comandado pelo tenente Charles Taylor e está registrado que se perdeu no triângulo sem motivo. Como os pilotos não tinham GPS na época, deviam confiar em suas bússolas e acompanhar a quanto tempo estavam voando em uma direção específica e em qual velocidade. Pouco depois de concluir a tarefa, ambas as bússolas a bordo pararam de funcionar corretamente. Registros encontrados após o desaparecimento do avião também indicam que Taylor não tinha um relógio naquele dia em particular. O relatório inicial afirmava que a razão para esse evento infeliz foram os erros do piloto. No entanto, como as pessoas não ficaram satisfeitas com isso, ele foi alterado para causas ou razões desconhecidas após várias revisões. Um piloto sobrevivente chamado Bruce Jernan sugeriu que enfrentou uma névoa eletrônica enquanto passava acima do triângulo, fazendo-o viajar no tempo. Em 1970, ano em que esse incidente aconteceu, ele estava pilotando sua aeronave quando ela foi cercada por duas enormes nuvens que formaram o redemoinho e espiralaram. Como muitos outros antes dele, Jernan notou que seus dispositivos de navegação estavam com defeito. Quando finalmente saiu daquelas nuvens, descobriu que seu voo levou apenas 35 minutos, quando deveria ter demorado 75 no total. Como não tinha outra explicação razoável para o que aconteceu, ele acreditava que deve ter sido empurrado para a frente no tempo. Mais de 50 navios e 20 aviões desapareceram aqui desde meados do século XIX. Você não encontrará este lugar usando um mapa de papel comum, pois não é uma região oficial do Oceano Atlântico. É apenas uma pequena porção de água com a forma de um triângulo localizada não muito longe da costa sudeste dos Estados Unidos. No século XX, este lugar se tornou uma lenda. Alguns acreditam que seja o lar de uma base secreta. Outros têm certeza de que é um portal do tempo. Os navios são pegos por uma forte tempestade e se movem para o passado ou para o futuro. Há também uma teoria de que a cidade de Atlântida está localizada logo abaixo do Triângulo das Bermudas. Suas tecnologias criam explosões de energia e destroem navios. Até os aviões têm chance de desaparecer nessa área. Tudo isso foi tão longe que, se algo estranho acontecer no oceano, todos pensam que está de alguma forma relacionado ao Triângulo das Bermudas. O medo do triângulo se tornou popular através de livros e filmes. Diretores, escritores e jornalistas gostam de usar esse tema, mas nesses trabalhos você vê apenas algumas respostas corretas. Você pode descobrir a verdade sobre este lugar se olhar de perto. Primeiro, refutaremos as teorias mais fracas. Objetos espaciais, Atlântida, viagens no tempo. Todos esses mitos surgiram em meados do século XX. Não havia registro sobre fenômenos misteriosos antes dessa época. As pessoas apenas notaram que muitos navios afundavam ali. Foi então que um autor escreveu um livro sobre a cidade de Atlântida nas águas do Triângulo. O autor não forneceu nenhuma evidência, mas descreveu essa hipótese de forma muito convincente. As pessoas leram e gostaram. A psique humana gosta de ler algo secreto. Aprender algo que ninguém mais sabe faz você se sentir especial. E claro, você começa a acreditar nesse segredo. Então essa foi uma das razões pelas quais o livro do Triângulo das Bermudas se tornou tão popular. Ele trouxe muito dinheiro para o autor. E outras pessoas também quiseram enriquecer da mesma maneira. Algumas outras teorias fantásticas sobre viagens no tempo e bases secretas surgiram desde então. As pessoas começaram a fazer documentários. Todos esses trabalhos dedicados à natureza mística do Triângulo foram baseados não em fatos reais, mas em teorias de outros livros. É impossível encontrar a verdade neste caos. Algumas pessoas gostam de saber segredos, mesmo que sejam falsos. Sempre é possível encontrar a verdade se por acaso você quiser. Basta pegar qualquer mito e buscar as fontes que comprovem. Muito provavelmente você não encontrará nada além de livros e filmes não científicos. Há também coisas mais realistas sobre o Triângulo, mas que não são menos interessantes. Uma hipótese diz que os navios desapareceram devido ao metano. Existem depósitos deste gás no fundo do mar sob essa região. Às vezes, o gás se solta de lá e sobe à superfície. Assim que o metano entra em contato com a água, assume a forma de bolhas gigantes. Então essas bolhas espumam a água e criam grandes ondas que balançam os navios. Esta teoria é bastante real e tal fenômeno natural existe, mas não no Triângulo das Bermudas. Nenhum dos numerosos estudos confirmou a presença de uma concentração aumentada deste gás ali. A última erupção de metano ocorreu no local há cerca de 15 mil anos. Outra teoria realista são os vagalhões. Essas ondas gigantes se formam sem tempestades e ventos. A superfície da água calma pode se transformar em uma grande onda da altura de um prédio de 5 andares em 3 segundos. Ela afunda o navio e depois desaparece rapidamente. O mar fica calmo novamente, como se nada tivesse acontecido. Alguns cientistas acreditam que uma corrente marítima de superfície colidindo com um forte vento contrário crie esse fenômeno. Mas alguns casos registrados não envolveram vento. Outra versão diz que a onda nasce graças à colisão de correntes quentes e frias. A teoria mais intrigante fala do vampirismo cinético que forma as ondas. Sob certas condições naturais, as ondas adquirem a capacidade de trocar energia cinética. E entre todas as ondas haverá a maior, a vampira. Ela absorve a energia de todas as outras. Quando o poder é acumulado, a onda vampiro o espalha. Isso explica a força do impacto e seu súbito desaparecimento. Todas as teorias parecem lógicas, Mas os cientistas ainda não conseguiram descobrir a natureza desse fenômeno. Sim, os vagalhões podem carregar navios para debaixo d'água. Mas não apenas no Triângulo das Bermudas. Eles raramente aparecem em todas as águas dos oceanos do mundo. Então vamos para a próxima teoria. Alguns dos que navegaram por este local relataram que seus dispositivos de navegação ficaram instáveis. A bússola e os eletrônicos quebraram. O sinal e as comunicações de rádio foram perdidos. Precisamos olhar para o Triângulo do Espaço para descobrir o motivo. Se você usar sensores e dispositivos especiais, Verá que o campo magnético da Terra é mais fraco acima do Triângulo das Bermudas. Este campo é um escudo que nos protege da radiação solar. Os astronautas da EEI disseram que o triângulo recebe mais partículas solares do que qualquer outra parte do planeta. Por isso, os eletrônicos são instáveis nessa área. Mas tais falhas não ocorrem com os satélites e outros objetos espaciais voando na atmosfera do nosso planeta. O enorme pedaço de oceano entre Miami, Bermudas e Porto Rico continua a ser a área mais misteriosa do planeta. Mas não é a única. O Alasca tem seu próprio triângulo. Desde o final dos anos 80, 16 mil pessoas desapareceram lá. Testemunhas oculares da anomalia do Triângulo das Bermudas falam sobre neblina espessa, relâmpagos, bolas de luz e alucinações. No Alasca, tudo é um pouco mais complicado. Pessoas, aviões, navios, eles simplesmente desaparecem sem deixar rastros. Não há ninguém por perto para nos dizer o que aconteceu. Em 1950, um avião decolou de Anchorage, no Alasca, com destino a Great Falls, em Montana. Transportava oito membros da tripulação e 36 passageiros. Duas horas após o início do voo, o capitão comunicou pelo rádio que estava tudo bem. E depois, silêncio. O avião de 30 metros de comprimento aparentemente evaporou no ar. 85 aeronaves e cerca de 7 mil pessoas procuraram pelo avião. Sem vestígios, nem mesmo um parafuso. Nada. O mistério do avião tornou o Triângulo do Alasca famoso. Se você olhar em um mapa, é uma zona selvagem e quase despovoada que passa perto de Anchorage, Barrow e Junot. Se você conectar os pontos em um mapa, obterá um triângulo épico. Você poderia encaixar todo o estado de Oregon nele, duas vezes. Se você ler por aí, encontrará várias áreas importantes do planeta onde coisas estranhas continuam acontecendo. Em terra, no mar, no deserto, na selva. Os cientistas têm muitas dúvidas sobre esses lugares. Todos eles têm anomalias elétricas e magnéticas extremas. Aviões e navios desaparecem neles. As pessoas ouvem coisas, veem coisas. E aqui estão alguns desses lugares. O Vale de Haizu, ou Vale do Bambu Negro, na China, parece um cenário de Hollywood para um filme realmente assustador. Aqui, tudo causa arrepios e é misterioso. Ah, perfeito! Imagine uma floresta de bambu que se estende por 40 metros. As plantas verdes vivem extremamente próximas umas das outras e quase não deixam entrar qualquer luz solar. Uma estranha névoa paira no ar. De onde vem e por que permanece sempre lá, ninguém sabe. E os mistérios não param por aí. Por séculos, pessoas desapareceram na vasta floresta. Os cientistas acreditam que a geologia maluca do local seja a culpada. Rachaduras podem aparecer repentinamente no solo, grandes o suficiente para que uma pessoa possa cair. Ocorrem mudanças bruscas no clima e talvez até vapores venenosos. Certas árvores desprendem-se quando caem no chão. Há uma longa estrada por Ladakh, na Índia. É chamada de estrada magnética. Ela se inclina para cima e parece violar as leis da gravidade. Aqui está o que acontece. Você dirige até o pé da colina, desliga o motor e sai do carro. O carro começa a rolar morro acima, a até 20 km por hora. Por que isso acontece? Teoria número 1. A colina tem uma atração magnética incrivelmente forte e atrai carros quando eles se aproximam demais. A Força Aérea Indiana supostamente evita sobrevoar a área para evitar qualquer interferência nos seus equipamentos. Versão número 2. É tudo apenas uma ilusão de ótica. As colinas ao redor parecem desaparecer no horizonte. Parece que a estrada está inclinada para cima, mas na verdade não está. O enorme Lago Michigan se parece mais com um mar do que com um lago. E nos últimos 400 anos, 6 mil navios desapareceram nele. Por que isso acontece? O lago tem seu próprio triângulo misterioso. E na verdade há mais mistérios não resolvidos aqui do que no famoso Triângulo das Bermudas. Em 1950, o voo 2501 desapareceu no lago, no trajeto de Nova York para Minneapolis. O destino dos três membros da tripulação e 55 passageiros permanece desconhecido. Em 2007, um professor de arqueologia subaquática estava pesquisando o fundo do Lago Michigan. Ele encontrou pedras dispostas em um círculo a 12 metros abaixo da superfície. Elas meio que se pareciam com Stonehenge, na Inglaterra. Mas por que estão no fundo de um lago? E quem as colocou lá? Os arqueólogos encontraram um padrão esculpido em uma das pedras. Seu contorno lembra o desenho de um animal. Bem, isso não é incomum, exceto que esse animal em particular, que se parece com um mamute, foi provavelmente esculpido há cerca de 10 mil anos. Dormir é muito difícil para os venezuelanos que vivem perto do Lago Maracaibo. Bem no local onde o rio Catacumbo deságua no lago, ocorrem enormes tempestades elétricas que podem durar até 10 horas, 260 dias por ano. Isso representa mais de um milhão de raios sobre o lago todos os anos. Os cientistas não sabem exatamente o que causa essas festas de relâmpago diárias. Algumas pessoas acreditam que o fenômeno seja devido ao gás metano que sai do solo. Outros cientistas culpam os depósitos de urânio no solo. Hoje em dia, porém, a maioria dos pesquisadores tem certeza de que os raios são causados pelo clima. O ar frio da montanha se choca contra o ar quente do mar. O resultado? Muita fricção e umidade. A combinação perfeita para fogos de artifício naturais quase que todas as noites. É muito barulhento e meio irritante para quem mora nas proximidades, mas a área é muito importante para o planeta, pois ajuda a regenerar nosso ozônio atmosférico vital. E o pioneiro? O Triângulo das Bermudas. Aviões, navios, tudo some sem deixar rastros. As teorias são infinitas. Os cientistas até acreditam que possa haver um enorme meteoro no fundo do mar emitindo sua própria energia magnética. Isso pode ter interferido no equipamento de navegação de todos aqueles veículos azarados. E isso já vem acontecendo há um tempo. Os pesquisadores acreditam que esses problemas já aconteciam mesmo na época de Colombo. No que diz respeito ao Alasca, as anomalias magnéticas são 8 ou 80. Por lá, sua bússola pode estar 5, 30 ou até 60 graus errada. Mas o mau funcionamento do equipamento não é realmente suficiente para explicar o desaparecimento de tantas aeronaves e pessoas neste estado absolutamente massivo. O Alasca é selvagem. Altas montanhas, florestas sem fim, neve no inverno e calor intenso no verão. Existem 3 milhões de lagos, 12 mil rios e cerca de 100 mil geleiras. Existe apenas 0,49 pessoa por quilômetro quadrado. A Califórnia tem quase 100. No Alasca, você poderia caminhar dias, semanas e até meses sem ver ninguém, exceto talvez um urso ou dois. Os dias e as noites podem ser realmente confusos neste extremo norte. Turistas de todo o mundo sonham em ir ao Alasca para ver o planeta como ele era antes, sem selva de concreto, sem estradas intermináveis, armazéns e campos de milho. Mas este não é apenas um lugar bonito. Também é um lugar incrivelmente perigoso. Você pode se perder na floresta, ficar sem comida, ficar encharcado até os ossos, perder sua bússola ou GPS. Nas condições adversas do Alasca, o perigo está sempre ao dobrar a esquina. A maioria dos turistas simplesmente não está preparada para isso. 80% das comunidades do estado não estão conectadas ao sistema aviário. Nos tempos do Velho Oeste, os cavalos transportavam pessoas, produtos e informações. No Alasca, tudo gira em torno de aviões. O Alasca tem 9 mil aeronaves e 8 mil pilotos, e aumentando. Isso é mais de um piloto em cada 100 habitantes do Alasca. Mudanças climáticas repentinas, chuvas frequentes e violentas, tempestades de neve e nevoeiro. Não formam uma boa receita para um voo tranquilo. As asas dos aviões do Alasca podem ficar cobertas de gelo. A neblina pode ocultar o topo das montanhas nevadas, e fortes rajadas de vento podem tirar um pequeno avião do curso. É com isso que esses pilotos precisam lidar sempre que decolam. Então, e aquele avião que desapareceu? Os investigadores acreditam que o Douglas C-54 Skymaster desapareceu devido ao mau tempo, e quaisquer destroços foram cobertos com neve ou caíram em um lago. 5% do Alasca é coberto por geleiras, e há muitas rachaduras nelas, algumas grandes o suficiente para caber uma pessoa, algumas pessoas, ou até mesmo um avião inteiro nelas.